Olá, boa noite. Boa noite. O impacto da crise no bolso dos filhos. Pesquisa revela que 40% dos brasileiros não pretende comprar presente no Dia dos Pais. Cesta básica de Porto Alegre é a segunda mais cara do país. O desafio do primeiro emprego para os jovens sem experiência no mercado de trabalho. E o novo espaço de comércio para o artesanato produzido no bairro Belém Velho. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Música Como não está fácil para ninguém, filhas e filhos inclusive, muitos papais vão ficar sem aquele presentinho no dia 14 de agosto. Uma pesquisa realizada em todas as capitais do país revela que quase metade dos entrevistados não pretende comprar presente no Dia dos Pais. Entre os principais motivos estão a falta de dinheiro e o desemprego. Há pouco mais de uma semana da data, muita gente ainda está pensando em como conciliar o orçamento com o presente do pai. Somos três irmãs, então a gente vai compartilhar o presente para que fique mais acessível. Porque o salário pode atrasar, pode não sair, ainda não saiu, então é meio difícil. Geralmente a gente tenta dar uma coisinha boa, mas esse ano vamos fugir de uns 50 reais ali, o máximo. Um dia dos pais de mais pesquisa, análise, cautela. O consumidor está pensando mais antes de abrir o bolso. Segundo o levantamento do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 4 em cada 10 pessoas não pretendem comprar presente este ano. Mesmo com o resultado negativo da pesquisa, o comércio vê na data uma possibilidade de retomar o crescimento nas vendas. Talvez não seja o melhor dos mundos, mas vê o ambiente como positivo, porque mostra que a economia gaúcha, a economia brasileira, pelo menos em termos de consumidor e lojista, chegou num ponto que não cai mais de onde está. O que nós observamos? Que o gaúcho e o brasileiro cansou da crise, então começa a reagir. Isso nós observamos já numa melhoria de expectativa de mercado, uma melhoria de expectativa de consumo. Entre aqueles que vão presentear, quase 50% pretendem dar roupas para os pais. No entanto, a oscilação de temperaturas nas semanas que antecedem a data, obrigou os lojistas a pensarem em alternativas. Nesta loja no centro de Porto Alegre, a coleção Primavera-Verão ganhou espaço mais cedo nas prateleiras. E as peças de inverno estão em promoção. A gente já espera acrescentar mais uns 10% em cima do que a gente vendeu no ano passado. Estamos acreditando bastante na promoção que a gente está fazendo. As mercadorias da estação de inverno, nós estamos oferecendo uma condição de pagamento e um desconto bem interessante. E foram as roupas de inverno que chamaram a atenção de Gabriela quando passou com a mãe e a irmã em frente à loja. A gente achou muito bom, bem acessível o preço. E eu acho que teve um desconto também na hora do pagamento. Do jeito que está as coisas, tudo que é mais em conta é melhor. Se as temperaturas não diminuírem tanto até a data, a estimativa da FCDL é que os livros e os produtos eletrônicos ganhem a preferência dos filhos que vão presentear. Outra previsão é de que a grande maioria vai deixar para a última hora. Porto Alegre tem a segunda cesta básica mais cara do país. Produtos como feijão e leite estão colaborando para o custo elevado. Segundo o Diese, o salário mínimo deveria ser quatro vezes maior para as famílias poderem suprir as principais necessidades, incluindo a cesta básica. O valor da cesta básica aumentou em 22 das 27 capitais brasileiras em julho. Porto Alegre registrou o segundo maior custo para os alimentos no mês, R$ 468. Este valor equivale a quase 58% do salário mínimo. Para manter a dispensa cheia, o porto-alegrense que tem essa renda teve que trabalhar 117 horas em julho, uma hora a mais que em junho e 10 horas a mais que um ano atrás. Dos 13 produtos que compõem a cesta básica, nove subiram de preço no mês de julho em Porto Alegre. O item que mais se destacou foi o feijão, com uma alta de 22%. Em seguida vem o leite, que teve um aumento de 17%. Logo após, banana, manteiga e arroz foram os que mais subiram. Um fator importante é um fator conjuntural que vem acontecendo aí nos últimos meses, que é a questão do clima. Então a distribuição irregular de chuvas no país tem afetado a produção. Nós temos também um outro fator, que é um fator estrutural, que é a diminuição da área plantada. E além disso, nós temos os aumentos dos custos de produção, a questão do aumento do combustível, energia elétrica, insumos, fertilizantes, tudo isso pressionou os preços e trouxe essa alta. Segundo o Diese, o salário mínimo nacional de R$ 880 não é suficiente para suprir todas as necessidades de uma casa com quatro pessoas, por exemplo. O valor deveria ser de R$ 3.992, por isso, para muitas famílias não está fácil colocar comida na mesa. Está tudo caro, né? O leite está caro. Em geral está tudo caro. E tem como substituir o leite, o feijão, a carne na sua avaliação? Não tem. A gente tem que comer carne e tem que tomar leite, né? O leite, o feijão, subiu bastante. A verdura também deu uma subida também. E tem como substituir o leite, o feijão? Ah, não tem, né? Não tem como substituir. O feijão é... é o pretinho. Cresce índice de atividade econômica no Estado. O indicador calculado pelo Banco Central teve alta de 2% no trimestre, encerrado em maio, na comparação com os três meses anteriores. De acordo com o levantamento, o resultado positivo é consequência da entrada da safra de verão na economia. Já as vendas do comércio gaúcho retraíram 2,2% e o volume do setor de serviços recuou 2,1% no período. A produção industrial também diminuiu 3,6%. Agosto é mês de Expo Inter. Hoje foi lançada a 39ª edição do evento. A Expo Inter começa só dia 27, mas já é grande a expectativa para essa que é uma das maiores feiras do agronegócio na América Latina. Neste ano serão quase 5 mil animais expostos e mais de 300 atrações. Pinta, corta, fura, vá, arriscava, vende cafezinho. É um sanduíche para energia e trabalhar e dar produção, não é? É, esse time de trabalhadores não pode parar. Trabalhamos aqui dia, noite, estamos puxados com a galera aí. Estamos, sabe, na pilha de terminar isso aqui logo. Afinal, eles têm pouco menos de 30 dias para deixar isso tudo tinindo para a maior feira de agropecuária céu aberto da América Latina. Também é a primeira do mundo a ganhar o título de feira inteligente. Nove dias de evento, uma programação extensa e quase 5 mil animais. Muita coisa? Não tem problema. Tudo isso vai estar no aplicativo da feira, disponível para tablets e smartphones. A plataforma traz informações sobre o evento, venda de animais, fechamento de negócios e tudo de mais novo em tecnologia do campo. O aplicativo fez sucesso na edição passada, quando foi utilizado pela primeira vez. Em 2015, a Expo Inter atraiu quase 600 mil pessoas e fechou mais de um bilhão de reais em negócios. Para este ano, a expectativa também é positiva. Nós estamos aí com uma boa expectativa de que os números, tanto em visitantes como os próprios negócios, possam ser mantidos. Esse é o nosso desejo. Mas eu diria que a feira não se resume somente a negócios. Ela é uma grande oportunidade. Acontece em mais de 300 eventos simultâneos dentro da Expo Inter. Expectativas afinadas. É hora do lançamento oficial da feira. Além de autoridades do setor, a cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Na oportunidade, ele também comentou sobre segurança pública. E eu posso dizer com toda clareza, tem gente que já não gostou. Eu quero dizer que o único setor que realmente teve aumentos foi a segurança pública. E nós pagamos em maio, pagamos em novembro e pagamos em maio de 2016. Honramos aquilo que foi pastuado em outro governo e não no nosso governo. E enquanto a feira não começa, o negócio é garantir muito café e lanche para esse timaço, que tem construído dia e noite a Expo Inter 2016. Café, refri, água. Prefeitura de Cachoeirinha inicia parcelamento do salário dos servidores. Os vencimentos vão ser pagos em duas parcelas iguais. A primeira já foi depositada e a segunda deve entrar na próxima quarta-feira. O parcelamento atinge 3 mil trabalhadores. Até o fim do ano, a FAMURS estima que mais de 70 municípios gaúchos podem parcelar o salário dos servidores devido à crise financeira e à queda nos repasses da União e do Estado. Volta a chover na região central do Estado amanhã. Em Santa Cruz do Sul, céu nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. A máxima cai para 23 graus. A temperatura também não deve passar dos 23 em Santa Maria, que vai ter um sábado de tempo chuvoso. Em Cachoeira do Sul, pancadas de chuva e máxima de 21 graus. No domingo, esfria mais e a instabilidade diminui. Ainda nesta edição, vejam um novo espaço de comércio para o artesanato na zona sul da capital. E depois do intervalo, o desafio do primeiro emprego para jovens que não têm experiência. A gente já volta. Volta a chover na região metropolitana durante o fim de semana. Em Porto Alegre, o sábado vai ser de tempo fechado e pancadas de chuva. Venta bastante e a máxima cai para 23 graus. Dia chuvoso e com vento também em Novo Hamburgo, onde a mínima prevista é de 14 graus. No litoral norte, céu nublado com chance de chuva a qualquer hora. As temperaturas não passam dos 21 graus em Tramandaí. No domingo, a instabilidade diminui em todo o leste gaúcho. Sobe para 190 o número de mortes por gripe A no estado este ano. Na última semana, foram registrados três óbitos contra nove na semana anterior. De acordo com a Secretaria da Saúde, os dados mostram que a doença está perdendo força no Rio Grande do Sul. O número de casos confirmados do vírus H1N1 está em queda desde maio. O trânsito em Porto Alegre teve aumento do número de mortes em julho na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa pública de transporte e circulação prepara ações educativas para os segmentos mais afetados. A elevação na quantidade de óbitos contrariou a tendência do primeiro semestre deste ano. No acumulado de janeiro a julho, houve redução de 38% no número de acidentes na capital. O número de mortes também caiu 16%. E o de feridos reduziu 18%. Seriam números para comemorar, mas não é bem assim. Somente no mês de julho, houve um aumento de 160% no número de mortes no trânsito de Porto Alegre. A maioria dessas vítimas, 46%, eram idosos. Outros 38% eram motociclistas, jovens, muitos deles com menos de 16 anos de idade. Motociclistas e idosos são mais vulneráveis no trânsito. Das 13 mortes de julho, 6 foram de idosos, 5 por atropelamento e 1 por queda dentro do ônibus. Também morreram 5 motociclistas. As outras duas mortes foram por causas diferentes. Temos que trabalhar esses dois tipos de acidentes, que só esses dois tipos de acidentes representam 85% dos óbitos no trânsito da capital. Vamos fazer uma série de atividades com instituições que representam ou que agregam pessoas da terceira idade. Uma das possíveis explicações para o aumento das mortes no trânsito em julho é o período de férias. Com o trânsito livre, aumenta a velocidade dos veículos e também a fatalidade dos acidentes. Polícia Civil indicia por agressão três taxistas e três motoristas do Uber envolvidos em briga no aeroporto Salgado Filho. O confronto aconteceu no dia 13 de julho em uma das entradas do setor de embarque e foi flagrado pelas câmeras de segurança. Os seis ficaram feridos. Um motorista do Uber precisou ir para o hospital devido a um corte nas costas. Mas como as agressões foram mútuas, o delegado responsável pelo caso diz que não é possível culpar apenas um grupo. Buscar o primeiro emprego não é uma tarefa fácil. Ainda mais para quem não tem muita experiência. É verdade, por isso existe no país uma lei para inserir jovens a partir dos 14 anos no mercado de trabalho. É o que a gente confere agora na reportagem da UPF-TV, nossa parceira na região de Passo Fundo. A taxa de desocupação entre jovens de 18 e 24 anos no Brasil ficou em 16% no ano passado, segundo o IBGE. Só que em 2014, esse número era apenas de 4%. Para ajudar a diminuir esses índices, a Prefeitura de Passo Fundo oferece o programa Aprendiz Cidadão. Ele é o primeiro emprego para os adolescentes que gostariam de estagiar nas secretarias do município. São 100 vagas para jovens entre 14 e 18 anos. E o programa já tem lista de espera de mais de 400 pessoas. Mas a participação tem algumas regras. A família de baixa renda precisa estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. E essa oportunidade deve ser a primeira do jovem. Eu gosto de fazer os cadastros aqui, fazer arquivar lá as pastas. Quando alguém precisa pegar autorização para roupa, eles já me deram autorização para me dar. Ensino para eles onde fica e etc. Coisas assim que eu aprendo com o dia a dia. O contrato pode durar até dois anos e os jovens trabalham quatro horas por dia. A remuneração é de meio salário mínimo, mais o vale transporte. Geralmente, eles desempenham funções administrativas. É o caso do Ícaro, que também trabalha na Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Só que há mais tempo, um ano. Eu sou um auxiliar administrativo, eu protocolo processos, lido com os arquivos do UPAC e cadastro dos usuários que vem fazer. É ótimo, porque daí me ensinou a ser uma pessoa melhor, como eu conversar melhor, e para me preparar para os futuros empregos. Todas as empresas precisam contratar aprendiz, elas não só podem contratar, como elas devem contratar o jovem aprendiz. A cota de aprendizagem é de 5% da mão de obra que demanda a formação profissional. Muitos adolescentes, a gente já inseriu em emprego formal, tem famílias que fazem a diferença, porque a renda é a única do adolescente. É melhor do que ficar em casa, parada, deitada, sem fazer nada. E assim eu consigo o meu próprio dinheiro, então é bem melhor. O presídio de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, é considerado modelo na recuperação de apenados. A casa prisional oferece trabalho e oficina para os internos. E agora os detentos também vão poder frequentar aulas de educação para jovens e adultos. Foi aberta uma turma do NEJA em parceria com a 3ª Coordenadoria Regional de Educação. As aulas começaram nesta semana. Confira na reportagem da TV Univates. O presídio estadual de Arroio do Meio abriga 45 apenados, 36 deles em regime fechado. Por meio da educação, a casa prisional quer oferecer para os detentos uma chance de reinserção na comunidade após o período de reclusão. 19 deles participam do NEJA, o núcleo estadual de educação de jovens e adultos. As aulas são no presídio. Independente da idade ou do nível de escolaridade, todos têm chance de aprender. O professor procura inicialmente adequar um pouco a realidade de cada aluno, vendo um pouco da situação e das condições, para a partir daí formular um quadro de conteúdos que se decue dentro do possível, dentro da realidade nossa de escola prisional, para que cada aluno possa atingir o mínimo necessário que seria para encaminhar a conclusão do fundamental ou do médio. É fundamental e extrema importância para a reinserção deles na sociedade, uma vez que eles vão sair com uma qualificação melhor para o mercado de trabalho, porque no caso deles é bastante difícil alguém querer fornecer emprego para um ex-detento. Então, é de extrema importância que ele tenha pelo menos um nível de qualificação. Diego está há dois anos no presídio. O detento fica mais seis aqui. O estudo é uma chance para, quem sabe, mudar de vida. Está sendo bom agora o colégio, é uma oportunidade boa que veio para nós aqui, né? Então, nós estamos se dedicando, que nem nós se dedicamos ao serviço, aqui nós também estamos se dedicando ao colégio, né? Se para os detentos essa é uma nova oportunidade, para os professores não é diferente. Clarice dá aulas de matemática em presídios há quase um ano. Um grande desafio, mesmo depois de 23 anos de experiência como professora. Estou gostando muito, eu acho que é um crescimento para a vida profissional da gente. É um momento único, porque não tem nada igual, né? Eles vivem momentos que eles não vivenciaram na vida escolar deles. Então, isso é importante. Eles valorizam muito esse trabalho que a gente faz. A participação nas aulas também ajuda a reduzir a pena. Mas aqui, todos querem aprender algo novo. Entre os livros e cadernos, quem sabe está a chance de mudar de vida. Patrimônio da Robert Shaw vai a leilão em Caxias do Sul. Os equipamentos da indústria de termostatos, que fechou as portas em janeiro, são avaliados em mais de um milhão de reais. O pregão está marcado para a próxima sexta-feira, na antiga sede da companhia. Os interessados devem comparecer com dinheiro ou cheque, pois o arremate será feito no próprio ato, com o objetivo de esvaziar o prédio. As temperaturas caem neste fim de semana no sul gaúcho. Em Bagé, a máxima amanhã não passa dos 19 graus, e o dia vai ser chuvoso. Em Pelotas, céu nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora. Os termômetros marcam de 14 a 18 graus. Chove também no litoral sul. Em Rio Grande, a temperatura não passa dos 16. No domingo, o tempo firma, e o sol volta a aparecer em todo o sul do estado. Veja depois do intervalo, zona sul da capital ganha novo bric para comércio de artesanato. É em instantes. O sábado vai ser de tempo chuvoso e temperaturas agradáveis no oeste do estado. Em Uruguaiana, máxima de 23 graus. Em São Borja, sol de manhã e risco de temporais a partir da tarde. Os termômetros chegam aos 25 graus. Em Alegrete, tempo fechado desde cedo e pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 23 graus. No domingo, o sol volta a aparecer entre nuvens na região oeste. Mais de 170 mil peças foram arrecadadas na campanha do Agasalho 2016, organizada pela Prefeitura de Porto Alegre entre os dias 4 de maio e 3 de agosto. Os números foram divulgados esta tarde em evento, que teve a apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. As doações foram distribuídas a 87 instituições, beneficiando 4.200 famílias. Pela quarta vez consecutiva, os animais também foram beneficiados. 3.400 agasalhos foram doados para os bichinhos. O leite materno é uma importante fonte de nutrientes para os bebês. Ele não só ajuda no desenvolvimento do sistema imunológico, mas também no intelecto das crianças. E para difundir a importância do leite materno, entidades apoiadas pela Unicef estão promovendo até domingo a Semana Mundial da Amamentação. A amamentação começa no leito da maternidade. Dar as primeiras mamadas para a pequena Safira não é uma tarefa fácil. A Bruna sabe que é assim mesmo. Minha tia teve um nenê, vi que é bem complicado, mas esperava dar de mamar para ela. O que é importante para ela, muito importante. O Bernardo já tem um mês e para a Ana Lúcia ficou bem mais fácil. Se tu vai sair, tu não precisa levar mamadeira, leite. E mesmo tu vai fazer uma mamadeira e depois a outra, são diferentes temperaturas. Tu não vai acertar o ponto. E ali está o pontinho certo que eles querem. Tu só tirou ali e ele mama e deu. A Organização Mundial da Saúde recomenda que bebês com até seis meses só recebam o leite materno. A importância do leitamento é tanta que campanhas governamentais já apelam para a sustentabilidade do planeta. A mãe que está amamentando para o filho, para o crescimento e para o planeta como uma sustentabilidade. Para menos lixo, menos transporte, para o mundo melhor. A gente tem estudos comprovados que hoje em dia que a mãe que amamenta tem menos índices de câncer de mama, ovários. E fora o seu vínculo que ela cria com o filho, o vínculo afetivo. A amamentação também pode influenciar o QI de uma pessoa? Pesquisadores dizem que sim. Uma pesquisa realizada com 3.500 gaúchos desde a primeira infância até os 30 anos de idade mostra a forte ligação do leitamento materno com a inteligência, o nível escolar e até o rendimento salarial de uma pessoa. O estudo foi feito por duas universidades de Pelotas com famílias de menor e maior poder aquisitivo. As crianças que amamentaram durante mais tempo, especificamente mais de seis meses, tinham na média QI mais ou menos uns três pontos a mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais de três pontos. E isso trouxe um impacto sobre a renda nas pessoas. Então não é só o fato de aumentar o QI em alguns pontos, isso traz consequências reais na vida da pessoa, na renda, até na escolaridade. Ele aumentava um pouquinho a escolaridade, conseguia um ano a mais de escolaridade. Amanhã as temperaturas caem e tem risco de temporais na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a chuva começa a partir da tarde, máxima de 21 graus. Sábado de tempo instável e trovoadas também em Passo Fundo. Os termômetros alcançam os 24 graus. Em Ijuí, mínima de 16 e predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva a qualquer hora. A instabilidade continua no domingo. Um espaço destinado à arte e à geração de renda. Um novo BRIC na Zona Sul de Porto Alegre abre oportunidade para artesãos exporem os trabalhos. Para participar, é simples. Basta ter registro profissional e cumprir algumas condições exigidas pela Prefeitura. João Carlos trabalhou com reciclagem por 15 anos. Nesse tempo, foi selecionando objetos que eram descartados. Agora é expositor do BRIC de Belém Novo. A gente consegue, mais ou menos, ver o que é antigo e o que é mais novo. Então, em cima disso aí, a gente separa o que é mais antigo para colocar à venda novamente. Você acha que vai adiante do teu negócio novo aí? Vai, vai, vai. Porque são poucos que tem, né? A gente tem alguns BRIC centralizados em Porto Alegre, que eu acho que o maior é o BRIC da Redenção. E aqui na Zona da Nascua, a gente não tem. Não tinha nada parecido com isso. Então, eu acho que vai vingar. É uma boa oportunidade para todo mundo. Na primeira edição do BRIC, 22 expositores levaram seus trabalhos para a Praça Inácio Antônio da Silva, o ponto mais tradicional do bairro. A ideia é realizá-la uma sexta-feira sim, uma não, né? Mas a empolgação é tão grande que o pessoal aí, que é já em comemoração do Dia dos Pais, né? Está se programando para o próximo sábado, né? Se encontrar novamente e tocar o projeto. Para expor no BRIC, é necessário ter registro de artesão e cumprir alguns requisitos da SMIC. A Prefeitura não cobra taxa para ocupação do espaço público. Inscrições podem ser feitas no Centro Administrativo Belém Novo, na Rua Desembargador Melo Guimarães, número 12. E nós voltamos na segunda, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri